Olha só, está internado em estado grave um homem que foi esfaqueado pela companheira enquanto dormia. A mulher foi presa em flagrante. O crime foi registrado em Almenara, no Vale do Jequitonha. E o Fantoni está chegando com as informações desse caso pra gente. Boa tarde pra você, Fantoni. Boa tarde, Unicomentos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Unicomentos, uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante como suspeita pela tentativa de assassinato do próprio companheiro dela. O caso aconteceu na cidade de Almenara, no Vale do Jequitonha. E segundo informações de testemunhas, a vítima está internada em estado que inspira cuidados. O homem de 35 anos levou vários golpes de facas aplicados pela companheira dele. Eles estavam em casa, a vítima dormia, quando a mulher simplesmente começou a esfaquear o marido. Após ser presa, ela contou aos policiais que ouviu uma voz dizendo pra ela que o companheiro dela tinha intenção de tirar a vida dela. E a partir daí, ela apoderou-se de uma faca, golpeou o marido e jogou a faca sobre a casa. E, inclusive, essa faca foi encontrada. A mulher foi encaminhada ao hospital, recebeu os devidos atendimentos, foi apresentada na delegacia para que ela fique sob um acompanhamento médico mais rigoroso. Isso porque ela tem problemas emocionais, ela está sob acompanhamento médico, toma aqueles remédios controlados e aí não se sabe o que aconteceu, por que dessa reação, esse surto psicótico dela. Então, essa é a situação de Almenara, Nicomedes. Fantônio, você já tem informação de que está sendo acompanhada, né, nessa questão de psiquiatria, na área de psicologia aí? Então, tem que olhar de perto isso, né, porque a pessoa escuta uma voz mandando esfaquear outra pessoa? Não. A voz dizendo que, né, que o marido ia acabar com a vida dela. Ela vai ter essa reação. Naturalmente, quando tem essa fala, a polícia já vai logo puxar da família, né, você tem um prontuário, e aí vai procurar lá, né, onde ela está sendo atendida, por quem ela está sendo acompanhada, e tem lá o sítio, qual é a doença, qual é a enfermidade, quais são os medicamentos de acompanhamento, e aí a justiça é que vai tomar providência quanto a isso, né, se é inimputável ou não, né. Mas que coisa, hein, escuta uma voz, mete a faca no companheiro quando está dormindo. Aí, Lamoneiro, tem que tomar cuidado até perto de quem a gente dorme, viu. É, não dorme não, Fontoni. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.